No Nordeste Mineiro, um motociclista morreu depois de perder o controle da direção da moto na LMG 646, no distrito de Santana do Araçuaí, que é a zona rural de ponto dos volantes. Quem tem mais informações sobre essa ocorrência é o Fantoni Peço. Ele tá chegando aqui. É a primeira vez que o Fantoni fala comigo aqui, não? Boa tarde pra você, Fantoni. Boa tarde, Nico Médio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nico Médio, infelizmente, mais uma morte nas estradas da região do Nordeste Mineiro. Vale relembrar que no ano passado foram 56 e esse ano já estamos com duas. O acidente aconteceu na LMG 646. A gente fala pouco dessa rodovia aqui, Nico Médio. Ela fica na zona rural de pontos volantes, próximo ao distrito de Santana do Araçuaí, região muito conhecida pelo artesanato em nível mundial. E, segundo informações, a família estava à procura do condutor da moto, ele que foi identificado como Nivaldo Soares dos Santos, de 32 anos. Ele fazia o deslocamento da zona rural do distrito de Santana do Araçuaí para pontos volantes. À noite chovia bastante e não se sabe o que aconteceu e ele desapareceu. E aí quem estava na zona rural do distrito de Santana do Araçuaí não tinha informação dele. Quem estava em pontos volantes e esperava a chegada dele, ele nunca chegou. E aí começaram as buscas. Mas devido às chuvas, as buscas foram até interrompidas. Mas depois que a chuva passou, aí o próprio irmão dele retomou as buscas e, infelizmente, já encontrou a moto caída e ele sem vida. A polícia foi acionada, compareceu ao local, fez os levantamentos. A perícia fez também o estudo do ambiente. Mas, infelizmente, Nicomédi, devido à falta de testemunhas de pessoas no local para poder determinar o que aconteceu, vai ser somente mesmo o estudo da perícia mais prolongado para determinar o que aconteceu. E aí o que se pede é que os motociclistas incomédia em situações não favoráveis, como, por exemplo, chuva na zona rural, que tomem cuidado, vai que os nossos sentimentos, né? Apresentamos a família os nossos sentimentos pelo passamento do Nivaldo Soares do Santos, de 32 anos. Mas a gente tem que aproveitar para pedir aos motociclistas que tenham cuidado e pratiquem a direção defensiva. A moto já é um equipamento, já é um veículo que chega rapidamente ao seu destino. Tem muitas versatilidades, mas, infelizmente, tem pouquíssima segurança, Nicomédi. E aí depende de vários fatores para se determinar a questão do deslocamento seguro. Então o que se pede é que os motociclistas observem essas questões, está chovendo muito na região. E aí rodovia, estrada, você já viu, você passa agora, daí a cinco minutos, quando você volta, já é outra história. Então vamos ter cuidado, vamos ter cautela, Nicomédi. Esses são os detalhes a respeito desse segundo acidente com vítima fatal em rodovias que são fiscalizadas pela polícia militar. Está dado o recado aí, Fantônia. Nossos sentimentos aos familiares, né? Mas fica toda essa orientação que você trouxe, né? Aliás, motocicleta não tem segurança nenhuma. É zero de segurança, né? Zero. Obrigado, viu, Fantônia?